Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um idoso foi encontrado morto dentro da casa dele na zona norte da capital. Ele estava desaparecido desde o último sábado. Raimundo Nonato, de 73 anos, foi morto dentro da casa onde morava na rua Guajaru, no conjunto Boas Novas. O corpo dele foi encontrado hoje com marcas de agressão. Sábado eu vendo um caldo de cana com pastel, ele estava lá comigo, tomou um caldo de cana. Aí entrou, quando foi domingo de manhã, eu vi o portão dele aberto, que ele não é de deixar o portão aberto. Aí eu vim gritei pelo nome dele, chamei ele, aí não atendeu, fechei o portão. Domingo à noite eu fiz a mesma coisa e nada. Quando foi segunda eu olhei pela brecha para ver se o carro dele estava, aí não estava. E quando foi hoje de manhã, eu fui comprar pão, passei, olhei e senti o cheiro. Eu fui em casa e falei para a minha mulher, olha, eu vou entrar para ver o que aconteceu. Aí quando eu cheguei lá, o corpo estava lá jogado na cozinha, todo ensanguentado. Raimundo trabalhava com o porso artesiano. O autor do crime roubou o carro da vítima e outros pertences da casa dele. Os vizinhos suspeitam de que homens que trabalhavam com a vítima possivelmente possam ser os suspeitos pelo assassinato do homem. A casa toda revirada, não levaram o som que ele gostava de ser, não levaram o som dele todinho, equipamento. Ele era sozinho, né? Ele morava só, não tinha ninguém. Não tinha ninguém aqui, às vezes uma filha, às vezes outra, às vezes não. Segundo a perícia, o cadáver estava em estado de decomposição e as causas da morte ainda vão ser investigadas. As imagens de câmeras de segurança de um mercadinho próximo ao local do crime devem ajudar nos trabalhos da polícia. E dois travestis acusados de roubo depois de um programa sexual também foram presos. Eles ainda são acusados de um homicídio em Brasília. Os travestis Davidson Pinto Costa, conhecido como Eduarda, e Daniel Ferreira Gonçalves, a Melissa, foram presos na tarde de ontem no Novo Israel, na Zona Norte. Os dois são suspeitos de agredir e roubar um homem depois de um programa. Tudo porque a vítima descobriu que os dois não eram mulheres. Eles estavam atendendo lá um cliente, fazendo o programa, e o cliente se recusou a pagar. Eles entraram em luta corporal, o Daniel puxou uma arma branca, colocou no pescoço da vítima, e o Davidson fez a retirada dos bens da vítima. Levou relógio, cordão, dinheiro, celular, óculos. Em seguida, a vítima pediu apoio da polícia, a polícia caiu em campo e conseguiu prender os dois. A dupla também é acusada de participar da execução a golpes de facão de uma travesti identificada como Ágata, no dia 26 de janeiro deste ano, dentro da Agência dos Correios, em Brasília. Tanto o Daniel como o Davidson, eles têm mandado de prisão de Brasília, expedido no início do ano pela morte de um outro travesti, através de um conflito que eles tiveram lá pelo ponto de prostituição. Eles mataram, juntamente com mais dois elementos, que é esse travesti em Brasília, e fugiram para cá. Duas pessoas envolvidas no crime ainda estão foragidas. E os aprovados no concurso da Suzã, de 2014, fizeram mais uma manifestação hoje. Eles querem que os mais de 3 mil profissionais sejam chamados pelo governo. Um congestionamento quilométrico se formou na Avenida André Araújo, no Aleixo, sentido centro-bairro. Os trabalhadores foram os mais afetados. E olha que o Manaus Trans já sabia da manifestação. O Manaus Trans vem monitorando essa área diariamente com os manifestantes. E ontem nós já fomos informados que haveria manifestação hoje. Então já houve uma pré-organização. Nós estamos aqui com aproximadamente 10 agentes. Estamos no cruzamento aqui da próxima antiga Citroën e lá no cruzamento do SAMU. É que pelo menos 50 pessoas aprovadas no concurso da Suzã, de 2014, fecharam a Avenida em protesto na manhã desta terça-feira. Eles pedem a convocação imediata de cerca de 3 mil aprovados. Todos aqui são profissionais da área da saúde. Todos aqui foram aprovados. Eu sou a segunda colocada da Fundação Adriano Jorge. Sou assistente social. E preciso passar por isso para poder ser convocada. Ao todo, 11 mil pessoas foram aprovadas no concurso da Suzã. A manifestação encerrou por volta das 9 horas, quando o secretário da Suzã, Vande Alves, recebeu uma comissão para ouvir as reivindicações dos aprovados. A procura pelo exame Papa Nicolau preventivo ainda é baixa no interior do Estado. E na região metropolitana também. Em Iranduba, mil mulheres deveriam fazer o exame todos os meses. Mas esse número não chega nem à metade. Ana tem só 23 anos e não costuma fazer exames. A senhora lembra a última vez que a senhora conseguiu fazer seus exames direitinho? Não. Não lembro. Faz tempo? Faz tempo. Faz muito tempo, Ana. Em áreas ribeirinhas ou comunidades rurais do Estado, a falta de informação é grande e muitas mulheres deixam de fazer exames importantes, como o Papa Nicolau. Ele ajuda a detectar o câncer de colo do útero e alterações causadas pelo vírus HPV. Diferente de outros estados, onde o câncer de mama é mais frequente, aqui no Amazonas é o câncer de colo de útero que mais mata. E muitas mulheres não descobrem cedo porque não fazem o exame preventivo. Em 2015, mais de 270 mulheres morreram vítimas do câncer de colo do útero no Amazonas. Ano passado foram 250 e este ano o Estado teve 120 mortes por causa da doença. Mesmo em municípios próximos a Manaus, as mulheres deixam de passar pelo exame preventivo. Em Iranduba, 17 mil já deveriam ter feito, mas só 3.800 mulheres fizeram a coleta. Já ouvi muitas pacientes minhas falarem, ah, enfermeira faz 10 anos que eu não faço, porque eu fiz, eu me senti muito ruim, doeu muito, e para me convencer essa mulher que não vai doer, que eu vou ter o maior cuidado, que isso, que aquilo, é muito complicado, porque a gente sabe que confiança não é algo que a gente compra, a gente se conquista, né? Não bastasse a baixa procura, as mulheres que fazem ainda encaram uma longa espera pelo resultado. Essa doméstica diz que fez o preventivo há mais de um ano. Demorou muito, porque no tempo que a gente veio fazer, minha colega estava grávida, agora a bebê dela tem sete meses. Demorou, demorou, para chegar. Além disso, 5% dos exames dão erro. Sempre tem a questão das perdas, né? São lâminas que são contaminadas, né? Acontece que acidentalmente o profissional pode tocar nessa lâmina, ficar digital e perder o material. Um estudo revelou que 10% dos exames realizados no país são ilegíveis e em regiões rurais do Amazonas chegam a 60%. Essa médica ginecologista diz que muitas vezes o problema está no transporte da coleta ou na falta de capacitação do profissional. Talvez o transporte para esse médico, talvez para essa pessoa, esse patologista que faz o exame, talvez a pressa, sei lá, qualquer coisa, deixou passar despercebido alguma lesão, algumas células que diriam que é uma célula pré-cancerosa. Então, existe dificuldade, sim. Ela já chegou a fazer um estudo sobre a qualidade do exame em uma unidade de tratamento do câncer no Estado. Eu já fiz um levantamento de mais ou menos 29 exames de preventivo normais e a mulher com câncer. Mesmo assim, o preventivo é o exame mais usado para diagnosticar o câncer do colo de útero. Quanto mais cedo a doença é descoberta, maior a chance de cura. As mulheres sabem disso, mas reclamam e muito da demora para receber o resultado. Uma vez a gente recebe no mês certo que marco, uma vez não recebe no mês que não marco, é assim, porque custa chegar, né? Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.